No TN Revela de hoje, a gente conversa com o Nano Viana. Nano Viana, prazer em receber você. Prazer, meu, Tainá. Nano, que nasceu na Rússia, foi morar no Rio de Janeiro, mas se descobriu músico aqui no Espírito Santo. Na verdade, eu vim pra cá nem pra me descobrir músico, não. Eu vim pra cá por uma questão de oportunidade de emprego. Eu tinha acabado de me formar em letras por um curso de inglês, e aí o curso de inglês do Rio de Janeiro me ofereceu duas turmas, e eu sempre vim pra Vitória pra visitar meu pai, e passei pelo mesmo curso, pela franquia do curso aqui, e aqui me ofereceram oito. Aí eu falei assim, bom, quero conhecer novos ares, novas pessoas, quero ver como é que é a vida em outro lugar. Peguei minhas coisinhas, minha mãe ficou uns dois meses sem falar comigo, peguei minhas coisas e vim pra cá, vim morar com meu pai. Quem sabe dar um vião infinito, juntar o necessário ao desprovido, e nos rendermos livres de rancor. O meu universo vai, desde quando eu era criança, escutando as trilhas sonoras dos desenhos animados, dos desenhos japoneses. Não sei se você chegou a pegar essa época, mas eu escutava Changeman, Jaspion. Eu escutava Thundercats, e fui escutar Enigma, fui escutar Michael Jackson, Chico Buarque, Hermeto Pascual, Paco de Lucia. Fui me descobrindo dentro dessas influências todas. Agora, o que me levou a cantar, a pensar assim, cara, de repente eu tenho alguma pretensão realmente de ficar em frente ao microfone, foi ouvir Cássia Hélio. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Os artistas precisam saber que existem duas coisas. Bar é bar, show é show. Entendeu? No show, o cara vai lá, ele paga pra te assistir. Então ele vai com esse propósito. No bar é o seguinte, você vai pegar as canções que as pessoas conhecem. Logicamente que você não vai chegar e fazer o que você não gosta de fazer. Isso aí é de artista pra artista. Eu gosto, por exemplo, de Adoniram Barbosa. Eu gosto de Cartola. Eu gosto de Martim da Vila. Da mesma forma que eu gosto de U2, que eu gosto de Bon Jovi, que eu gosto de Coldplay. E eu toco todos eles da minha forma. Eu tô fazendo cover, mas eu tô fazendo do meu jeito. Amanhece o sol, ainda se esconde Fantasio em meio às curvas que vão longe Trilho a duras penas, meu desgosto O Nano tá lançando hoje à noite o primeiro CD solo, chamado Desatado. Explica um pouquinho pro pessoal de casa o que tem nesse CD, o que você tá trazendo pras pessoas nesse CD. O Desatado é um disco que possui dez canções autorais ao longo de 15 anos de composição. Acho que dessas dez canções, sete são bem antigas, ali por volta de 2001, 2002, 2003. E outras três foram compostas ao longo da gravação do disco. Então vamos convidar quem tá em casa pra participar. Sim. Queridos, hoje, às oito horas da noite, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, lançamento do meu CD solo, Desatado. Comparência. Vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vão gostar. Como eu gostei também. Obrigado. Um prazer te conhecer. Tá muito sucesso. Prazer, meu. Que seja muito sucesso mesmo. Que tudo dê certo hoje à noite. A gente tá na torcida. Não só pra hoje à noite, mas pra toda essa carreira aí que você vai seguir daqui pra frente. Pra nós. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Quem diz que o amor nos diz que sim, eu creio que tudo é seu e sim. Permite andar com os grilhões.